Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta sem planeta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, só sinto no teu tom A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer As coisas tão simples mas bonitas E a prova disso tudo é você Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado você é amigo Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta sem planeta, sem papel Eu vejo nos teus olhos, só sinto no teu toque A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer As coisas tão simples mas bonitas E a prova disso tudo é você Não quero apenas te emocionar Uma noite enfeitada com um lindo jantar São mil intenções em um gesto de amor Eu sou uma mulher declarando que sou Apaixonada, muito feliz E desse amor um eterno atendiz Eu sou a resposta de um jeito tão único Eu sou uma mulher declarando que sou Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar à luz de belas pra dizer Amor, eu amo tanto você Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Por fazer As coisas tão simples mas bonitas E a prova disso tudo é Você Que sou um ex-quel기가 mais bonitas Um jantar à luz de belas pra dizer Obrigado.